Beleza galera do YouTube? Como vocês podem ver, conseguimos identificar aí o vazamento e o vazamento aí é pela releta, certo? A gente vai fazer a retirada dela e fazer a substituição do reparo aí. É um reparo muito simples, muito fácil de trocar e a gente queria passar pra vocês aí, beleza? O maneco tá puxado lá e ela tá vazando. Por que ela tá vazando? Porque toda a relê, ela é alimentada de ar, tá certo? Pra poder funcionar. Essa mangueira aqui em cima vem direto da válvula de pedal, tá certo? Que quando você aciona o pedal de freio lá, ela manda sinal por essa mangueira e o ar que tá retido nela aqui vai pra escurica. Essas duas mangueiras de lado aqui vai pra escurica. E essa mangueira aqui é quem tá alimentando a válvula. Você pode ver que ela vem direto pro balão de ar aqui, certo? Que é essa aqui. Então a gente vai fazer a retirada dela e trocar aí o reparo dela aí, beleza? Retiramos aqui a válvula, tá certo? Retiramos ela aí, a válvula relê. Já demos uma lavagem nela aí pra tirar o excesso. Foguei até os parafusos pra ficar mais fácil aí, tá certo? E o que a gente queria passar pra vocês é como a relê funciona. Se vocês verem aqui em cima, a numeração 4 é o sinal, tá certo? É o sinal que a válvula de pedal manda pra relê. Esse outro aqui embaixo, você vai ver a número 1, significa entrada, tá certo? Essa número 1 ela vem do balão, daquela mangueira que a gente mostrou a vocês. E essas duas saídas aqui do lado é pra onde vai pras escurica, tá certo? Então o que que acontece? O ar, ele tá entrando aqui, tá certo? Vindo do balão, tá certo? Vindo do balão. E aqui tá a mangueira que vem da válvula de pedal. Quando você aciona o freio, o ar, ele entra aqui e manda sinal pra aqui, tá certo? Aqui dentro tem um pistãozinho que a gente vai desmontar e mostrar a vocês aí. O ar que tá entrando aqui vai empurrar esse pistão pra baixo, fazendo com que o ar que tá retido aqui, vindo do balão, sair aqui de lado pra escurica, tá certo? É assim que funciona a válvula relê. Então o que que acontece? Ela tava vazando aqui embaixo. Quando você pegar um veículo que a válvula relê esteja vazando com o maneco puxado, pode ter certeza que é reparo, tá certo? Pode ter certeza que aqui é reparo. Existe um vídeo da gente aí mostrando quando é retorno de cuica. Também também dá esse vazamento aqui embaixo, quando é retorno de cuica. Tem vídeo da gente aí mostrando como é que faz esse teste, mas hoje a gente vai mostrar aí a troca do reparo da válvula relê. É um reparo simples, fácil de trocar, que você mesmo pode fazer, beleza? Vamos desmontar ela. Vocês podem ver, foi retirada aí os 4 parafusos, tá certo? 1, 2, 3, 4. Vamos abrir ela aqui. O pistão que eu falei pra vocês é esse pistão aqui, tá certo? E o reparo que a gente vai trocar é esse que tá aqui. A válvula tá bastante suja. Vamos trocar esse reparo que tá aqui. tem uma anilha aqui, que a gente vai ter que retirar ela. Pronto, beleza. Retirou a anilha. Pronto, foi retirada a anilha, tá certo? No reparo tem esse suporte aqui. E o reparo que a gente vai trocar é esse reparo aqui. Vocês como podem ver tá todo danificado. E a gente vai fazer a substituição dele. É um reparo simples. Vem a mola. essa parte aqui. Essa parte aqui é da parte da descarga. Então tá aí. Pessoal, como vocês podem ver, foi desmontada a válvula. não vou poder mostrar ela limpa. Tá certo? Que a gente vai fazer a limpeza e vai colocar um reparo novo. Não vou poder fazer porque vou dar uma saída agora e já é outra pessoa que vai trocar esse reparo aqui. Então o que é que acontece? A montagem é o inverso do que a gente montou, né? Desmontou. Primeiro vem a mola. Tá certo? Vem o reparo. Vem esse suportezinho aqui. Aí você pressiona e coloca a anilha. Tá certo? Um detalhe que eu queria mostrar a vocês aqui. Como funciona por dentro. Isso aqui vai estar pressionado, né? O ar, ele vai estar sendo alimentado aqui. E quem tá segurando esse ar, é essa válvula aqui. É esse reparo aqui. Quando você pressiona o freio lá, a válvula manda sinal pra aqui. E esse pistão trabalha aqui, ele vai fazer isso. Subir e descer. Certo? Você pisou no freio, ele sobe. Soltou, ele volta. Essa parte aqui vai estar pressionando esse reparo. Pressionando esse reparo e voltando. Pisou no freio, pressiona, soltou, ele volta. Então, o ar que tá retido aqui, sendo alimentado pelo balão, ele vai sair pra escuíra. Tá certo? Então, essa dica aí, quando você vê uma válvula relé vazando, simplesmente a troca de um reparo aí. Tá aí a dica, galera. Valeu por compartilhar o nosso canal aí, Mecânico Nativa. E continua conosco aí, ligado no YouTube. Beleza? Tchau.